Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos de dicas e coisas interessantes que vão acontecer na Maratona do Rio em 2018 Vamos falar hoje sobre a Feira da Prova Para muitos corredores é o primeiro e único contato com uma feira grande de prova Então é uma oportunidade única de você, corredor, conhecer novidades do mercado de running Conhecer aí, de repente, bate-papo com profissionais, com atletas amadores, com atletas profissionais Então, eu acho, na minha opinião, é importante você dar uma passadinha rápida na feira Para poder ver como é que funciona, inclusive numa próxima oportunidade, se você for correr fora do Brasil Já vê mais ou menos como é que é, beleza? Tem muita marca bacana lá e todo ano é uma festa muito interessante Esse ano, como nos demais anos, ela vai acontecer no mesmo lugar É no centro de convenções da Sul América Fica ali... Alguns dizem que é Cidade Nova, alguns dizem que é Estácio Mas vamos trabalhar com Estácio, beleza? Vai ficar mais fácil É muito fácil chegar lá de metrô Você que está em qualquer lugar do Rio de Janeiro Pega o metrô e vai descer na estação Estácio Vai sair na saída sentido prefeitura E ao chegar na rua, vira à esquerda, já vai dar de cara com o prédio verde, todo cheio de vidro assim É lá O funcionamento da feira A feira vai acontecer a partir de agora, desde o último ano A Maratona do Rio passa a ser sempre no feriado de Corpus Christi Ah, mas o feriado é só na quinta-feira É... Quem vai correr a maratona Já se programa com antecedência De repente pede uma folga, pede férias Conversa com seu chefe Para poder conseguir essa folga nesta feira Que é importante Principalmente quem vem de fora Que a viagem, às vezes, é muito longa Consegue relaxar, conhecer a feira e ficar tranquilo de poder correr Beleza? Então, como é no feriado de Corpus Christi A feira funciona na quinta-feira do feriado Na sexta-feira e no sábado Nos seguintes horários Na quinta-feira, das nove às dezenove Na sexta-feira, um pouquinho mais cedo Das oito às dezoito E no sábado, que é o último dia Inclusive, quem for correr o desafio Não deixe para pegar o kit na última hora Se você for correr só a maratona Pega o mais rápido possível lá na feira Que fica, ó No sábado, que é o último dia da feira Das oito às dezessete horas Dezessete horas Então não deixa para a última hora Eu, inclusive, devo ir na feira Na quinta-feira e na sexta Como vou participar do desafio Vou poupar as pernas aí no sábado Não pretendo voltar lá Porque vou ter corrido de manhã E vou correr no domingo em seguida Os quarenta e dois Então já peço desculpas aí Quem quiser contar com a gente Vai ter uma galera lá Vou trocar a ideia depois no Instagram Vou fazer uns ao vivo Combinar direitinho Eu devo ir na quinta e na sexta Geralmente depois do almoço Que é mais tranquilo Que poder visitar a feira Inclusive, vou fazer o vídeo Rapidinho na quinta-feira Mostrando tudo o que tem Para você Quando chegar já vai direto ali Nos estandes Ver as marcas E já aguçar a sua curiosidade Beleza? Bem, pessoal Se tiveram gostado do vídeo Eu convido a você que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião A prova ainda era no mesmo dia Então, assim Não se atenta a esses detalhes Atentem apenas ao percurso por completo Tá ok? Ele é bem detalhado Vou desde ali da largada Da maratona, no caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí Segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive o link No final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova Da primeira vez Tem um monte de dúvida Para mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova Ou que está pensando Em fazer a prova No ano que vem Já ir assistindo os vídeos E já ficar por dentro De tudo o que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Para ficar bem fácil Programa quilometragem Com K Usa a nossa hashtag No Instagram Programa quilometragem Tudo junto Para a gente colocar a sua foto No nosso mural de foto Semanal E dá aquela manada Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Principalmente O que é especialidade Do nosso canal Que é vídeo de dica De percurso Como esse por exemplo E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos Todos os dias Você é notificado E assiste sempre Primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Que continua acompanhando Todos os vídeos Que estão saindo E aqui Outros vídeos Que nós deixamos para você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto